Menina E de mansinho a sanfona ele pegou cantando o menino E de mansinho a sanfona ele pegou cantando o menino O sou João do Carneirinho, meu amor Menina, olha o fogo, olha o fogaréu queima nas pontas da palha do meu chapéu Olha o fogo, olha o fogaréu queima nas pontas da palha do meu chapéu Cadê ridinha que não vê seu céu? Tá de capim na boca, cismado olhando o céu E de mansinho a sanfona ele pegou cantando o menino E de mansinho a sanfona ele pegou cantando o menino O sou João do Carneirinho, meu amor Puxa o fólido do Francis, esse é o melhor sanfona ele tudo Música 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 Música